Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez vamos continuar aqui com a nossa série de Lego, Marvel, Vingadores e vamos nessa, pessoal. Quase encerrando aqui o primeiro filme, né? E vamos nessa. Olha só, hein? Olha só. Se liga, ó. Cara, essa martelada deve doer, hein? Opa, é você? E aí, maluco? Toma essa, então. Ih, véio, tô errando aqui. Eu tô voando e eu começo a errar tudo, né? Hum, ok. O objeto, o martelo de Thor pode quebrar objetos, gente. Pode crer, né? Vamos lá. Ué, peraí. Ah... Beleza, é esse objeto no caso, né, gente? Nossa, que pancada, hein? Aí sim, hein, garoto? Boa. Ali? Eu acho que o Gavinho Arqueira dá um jeito, não é? Vamos ver. Ou você? Não. Vamos ver, vamos ver. Boa. Vai explodir tudo, né, gente? Que loucura, hein? Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Beleza, é nóis, pessoal. Opa. Toma essa, vacilo. Eu aceito sua rendição. Nossa, véio. É uma só, né? Beleza, é nóis. Quebrando todo mundo, né, gente? É isso? Olha isso. Caraca, véio. A história é muito apelão também, hein, galera? Que loucura, hein? Tá, o que temos que fazer aqui? Não, não. Capitão América. Vamos ver o que que é. Ah, pra jogar alguém pra cima? Tá. Nossa. Que que é isso, hein? Que apelação, gente. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Tô montando aqui. Toma, agora... Agora vem. Boa. Perfeita, hein, galera? Boa. Muito bom, muito bom. Beleza, vamos seguindo. Aqui o Thor quebra, não quebra? Beleza, quebrou tudo mesmo, hein? E vamos lá, construir alguma coisa aí. Olha o cara querendo me bater aqui, gente. Ah, toma aí, eu vacilo. Muito bom, pessoal, muito bom. Aqui é o Capitão América também, né? Ô, o Capitão... Ô, o Homem de Ferras, tá louco, velho? Foi exatamente o que o Thor falou, né? Tá, eu tenho que direcionar isso pra onde? Ué, pra onde que eu tenho que direcionar isso aqui, galera? Perto, nem sei. Talvez pra essas coisas que estão vindo aqui. Não, tem algum outro objetivo isso aqui, galera. Eu acho. Tá, peraí. Deixa eu ver bem certinho, galera. Não entendi. Ok. Tá, eu posso bloquear o raio, eu sei, mas... Direcionar, na verdade, né? Tem algum local específico que eu tenha que acertar? Ou é só destruir esses vacilos aí? É, era só isso, eu acho. Aqui, ó. Boa. 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 Vamos que vamos. Tá bonito, hein? Nossa senhora. Ok, ok. Nossa, ferrou muito. Beleza. Nossa, o Thor, ele destrói muito, gente. Que que é isso, hein? Caraca, velho. Não dá nem pra marcar os caras aqui. Beleza. Vamos aí, um de cada vez, um de cada vez. Boa. Isso aí, galera. Nossa, a gente surrou todo mundo aqui, galera. Boa, boa. Isso aí. O Thor tá muito insano, por sinal. Eu acho que deve ser pra cá, né? Acho que o Thor pode quebrar essa parede, se duvidar. Ou não? Não. Ô, ô, que isso? Nossa, só um soquinho nele, hein? Vamos lá encontrar peças, né, gente? Opa, tem aqui. Boa. Vamos aqui. Uma aqui. E uma aqui. Olha só, que que viaja é essa, mano? Ah, agora sim, Thor. Manda ver, hein? Boa, garoto. O que é aquilo, mano? Não sei o que é aquilo. Talvez o arqueiro possa tentar algo ali. Vamos ver. Não. Ah, é só pra subir mesmo. Tá valendo. Boa. Beleza, vamos lá. Pô, a galera não subiu aqui ainda? Vamos deixar ele sozinho mesmo? Boa. Olha que massa isso aí, velho. Show de bola. Thor, vamos que vamos. Beleza. Vamos descendo. E aí? Nesse caminhão, realmente, eu não sei o que fazer não, hein, velho? Tá. Eu acho que tem alguma coisa aqui pra quebrar, né? Não. Vamos ver. Ainda não me liguei, mas... Talvez tem que construir algo aqui. Não. Eu acho que dá até pra subir nesse caminhão, se duvidar. Com a viúva negra. Vamos ver. Eu acho que é ela que pula mais alto, né? Caraca, não é por aqui não. Não é isso não, gente. Tem algum... Algum porém aqui. Não, não é... Ah, opa, peraí. Tinha uma peça pulando, mas não era isso não. Tem alguma coisa pra trás que a gente passou, gente. Peraí. Não? Será que é isso? Hum... Acho que não é isso. Opa, era assim. Aí sim, hein. Demorou. Cara, é um foguete, hein? Pô, aí sim. E o Capitão... Não, não. O próprio Thor vai energizar, né? Boa. Caraca, pessoal. Muito louco isso, velho. Na moral, hein? Show. Vamos passar ali. Opa! Olha quem chegou, galera. Hum... Finalmente. Stark. Estamos com ele. Banner? Exatamente como disse. Manda ele se esverdear. Eu vou botar vocês na festa. Demorou, mas chegou. Eu não vejo como isso pode ser uma festa. Doutor Banner? Acho que seria uma boa hora pra ficar zangado. Esse é o meu segredo, Capitão. Eu tô sempre zangado. Vamos lá, gente. Nossa, que massa, velho. Olha. Tirou onda ainda, hein? Tirou uma selfie. Que loucura. Boa. E aí, tem que fazer alguma coisa especial? Acho que não, né, gente? Vamos ver. Todo mundo vai ficar olhando aqui só? Sério, né? Deixa eu ver. Ah, eu tenho que mirar nos pontos fracos aqui do bicho, né, gente? Beleza. Beleza, vamos lá. Boa. Aí sim, hein? Conquista alcançada. Vingadores avante. Jogo livre liberado. O jogo livre nessa parte deve ser bem legal, né, galera? Boa. Beleza, vamos pular essa parte aqui dos colecionáveis. E vamos continuar a história. Envie o resto. Vixe. Caras. Manda ver, capitão. Tá certo, escutem. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você naquele telhado. Fique de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, você cuida do perímetro. Tudo que ultrapassar três quarteirões, faça voltar o transforme em cima. Certo, segura firme, leve-as. Thor. Tem que tentar obstruir o portal. Tente contê-los. Você tem o raio. Você e eu ficamos aqui no chão, segurando a luta aqui. E Hulk. Esmarga. Nossa senhora, aí sim, hein. Tá. Beleza, pessoal, vamos ver aqui. A gente vai seguindo com o Capitão América e com a Viúva Negra por enquanto. Boa, garoto. Vamos lá, vamos lá. Ê, morri. Vamos assim, velho. Beleza. Calma lá, calma lá. Ok, galera. Parece que tá tranquilo aqui. Essa área já foi liberada, hein. Ok, nem precisava fazer isso, mas tá bom, né. Olha só. Nossa, velho. Que apelação, gente. Nossa, que épico. Épico demais. Bem, talvez não tenha nada a ver com armas. Muito bom, hein, galera. Show de bola. Detonamos todo mundo. Tá, já entendi. Foi. Toma. Você já era. Você também, né, amigão? Cai aí. Ah, ele volta. Que louco. O carinha volta lá de baixo, velho. É isso aí, galera. Vamos seguindo. Se quiser ir até lá, vai precisar de um veículo. Já tenho um veículo. Mas preciso de um empurrãozinho. Tá ok. Vamos ver o que a gente pode fazer, né, gente. Tem certeza? Tenho. Vai ser divertido. Tá. Pô, esses caras aí vão te contar, hein, galera. Chega, chega, chega. Ah, o Capitão América tem que vir aqui antes. Calma lá, calma lá. O que eu faria isso? Oh, meu Deus. Chega, eu falei. Toma aí. Beleza. Show. Conseguimos. Vai ser preciso mais que frases engraçadinhas e berros do Hulk para vencer esses gigantes alienígenas. Nossos relatórios indicam que, além de serem assustadores, eles são protegidos por um tipo de armadura reforçada que parece bem difícil de romper. Pra ter alguma chance de fechar aquele portal e derrotar o Loki, vocês terão que avançar juntos como vingadores. Ei, acho que dá pra transformar isso em frase de efeito. Boa sorte, equipe. Ok, galera. Vamos ver. Diretor Fury, o conselho tomou uma decisão. Trata-se da ilha de Manhattan. Até ter certeza que minha equipe não os deterá, não ordenarei um ataque nuclear contra a população civil. Que show, velho. Nossa, como assim, velho? Vamos lá, galera. Tô com o Hulk agora, hein? Nossos sensores detectaram um ponto fraco ao redor da cabeça do Leviathan. Traz-se sua rota pra lá se puder. Ok. Temos que chegar na cabeça do Leviathan, gente. É nóis, hein? Vamos lá, Hulk. E aí, pra quebrar isso aqui, velho? Acho que não é o Hulk que... Opa, peraí que tá cheio de inimigo aqui, velho. Nem vi. Como assim, né? Tá. Vamos ver como que quebra isso agora. Ué. Beleza. Pô, velho. Como que quebra isso? Tá, não sei. A gente já vê. Parece que vai quebrar, mas não quebra, galera. Que loucura é essa? Se eu pular, eu vou cair no chão, né? Deixa eu apertar o B aqui pra ver uma coisa. Nossa, ele dá uma bicuda no cara, né, velho? Tá, peraí. Só se eu fizesse isso, né? Ou voasse com o Thor, né? É uma ideia. Ô, Hulk. Vacilo. Com o Thor. Não. Tá, calma lá, velho. Eu preciso descarregar isso aqui em algum lugar, velho. Será que é ali? Tá, gente. Eu acho que a cabeça do bicho é pra esse lado, né? Só pode. É o que tudo indica, né? Calma lá, calma lá. Tá. Velho, realmente eu não entendi o que a gente tem que fazer aqui, velho. Opa. Parece que se mexeu alguma coisa aqui, né? Pô, velho, mas não quebra? Como assim? Tá. Vamos voltar, então, galera. Eu não achei nada por ali. Talvez seja isso. Calma lá, Hulk. Você tá acertando o próprio Thor, velho. Não é bem assim que funciona, não. Ah, finalmente, hein, galera. Que isso, hein? É que eu insistia que tinha que quebrar aquela parede. Não precisava, né, ó. Ah, saquei. Pô, agora quebra, né? Demorou Hulk. Vamos lá. Ah, essa parede ainda é o Thor que quebra, né? Boa. Cara, a dupla mais forte aqui, hein? Hulk, Thor. Não que os outros não sejam mais fortes, galera. Não sei, mas... Tô falando de força bruta mesmo, né? Toma. Caraca, velho. Tá, como que eu vou derrubar aquela parada lá, ó? Beleza. Tem um maluco ali atinando em mim, velho. Que chatice. Hulk, é você, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Joga lá, ó. Errei. Toma, seus mula. Nossa senhora, gente. O Hulk é muito agressivão. Você é louco, hein? Vamos lá, vamos lá. Chega aí, Thor. Chega aí. Aqui o bicho vai pegar, hein, galera. Olha isso. Funcionou. Funcionou. Senhor, temos um pássaro em movimento. O diretor Fury não está mais no comando. Anular ordem 7 Alpha 1 1. Alpha 11 confirmado. Stark, está me ouvindo? Tem um míssil a caminho da cidade. Quanto tempo? Três minutos. No margem. Pacote enviado. Capitão, volta da Rua 42 depois da MESC. Eles pegaram um monte de civis ali. Fecha comigo. Beleza, pessoal. Vamos salvar mais civis. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Que isso? Oh, esse arqueiro é insano, hein? Tá, ok. Essa dupla que a gente tem, né? Vamos lá. Vai, vai, vai. Não dá pra interagir aqui, não? Oh, oh, oh. Beleza. Beleza. Ok. Aqui é só pra salvar, né, galera? Não é disso que a gente precisa. Tem algo ali em cima. Deixa eu ver. Não consigo derrubar. Talvez com o gavião a gente consiga. Vamos ver. Não. Tem um maluco pendurado aqui, velho. Toma aí o vacilo. Pô, e agora, velho? Deixa eu tirar o fogo aqui, porque eu não faço nem ideia por onde começar, gente. Ó, aqui também tem que tomar cuidado. Um foguinho desses, né, já causam um dano tremendo. Tá, vamos lá. Foi. Vamos apagar tudo esse fogo, velho. Aê. Boa. Vamos lá, vamos lá. Ah, já tem alguma coisa ali pra gente interagir. Vamos lá, gavião. É você, hein? Só esperar. Beleza, hein, galera. Olha só. Vamos abrir uma portinha ali. E é nóis, hein? Vamos lá. Oh. Foi. Abriu? Isso aqui, se eu não me engano, abre com o Thor, galera. Então a gente não vai poder aqui. Beleza. Já entendi o recado. Olha lá, gavião. Boa. É nóis. Ah, não tinha nada aqui, velho. Tá, aqui a gente consegue subir, né? Boa. Maravilha. Pera aí. Nossa, tá o caos aqui, gente. O que que é isso? Beleza, beleza. Dá pra montar alguma coisinha simples aqui. Aê, grande gavião. Vamos lá. Pera aí, tem uma outra coisa aqui, né? Tá, como é que funciona isso, velho? Hum, já saquei. Boa. Perfeito, galera. Perfeito. E aí? Como é que eu interajo com isso aqui, gente? Na pancada mesmo, né? Que loucura. Vamos lá. Eu acho que eu já posso descer, mas de qualquer forma... Vamos desintegrar todo mundo aqui embaixo, gente. Aí sim, hein? Boa. Grande gavião arqueira, hein? É um mestre, né, gente? Esse é um mestre. Boa. Vamos lá, vamos lá. Deixa ele aí embaixo sozinho, velho. Toma essa. A parada caiu tudo em cima dele. Uh, tá todo mundo ali. Toma, 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 toma. Capitão América tá apanhando aqui também, velho. Tá, caiu. Ah, eu vou deixar todo mundo pra trás, gente. Bombas? Melhor não chegar muito perto dos reféns. Não queremos trazer mais nenhum daqueles alienígenas pra cá. Nossa, gente. Saquei tudo, hein? Nossa, o que é aquilo? Ô, Thor. Chegou na hora certa, mano. Boa. Vamos lá, galera. Com o Thor não tem essa não, né, velho? Ó. Mas o ideal é a gente andar junto aqui. Eu e o Capitão América. Boa. Ah, boa. Ô, maluco, tem bomba ali, velho? E aí? Será que chega lá? Com impacto? Não, destruiu o Capitão América, velho. Como assim? Boa. Uma coisa que eu não entendi é aquela porta, mas tudo bem, né? Boa. Beleza. Vamos lá. Era pra construir alguma coisa ali, mas tudo bem. Deu certo da mesma forma, né? Boa. Ô, Capitão América, me ajuda aí. Boa. Beleza. Muito dinheiro. Ai, caraca. Não vi o fogo. Calma lá, calma lá. Boa, garoto. Nossa, gente. Tem muitos inimigos pela frente aqui, velho. Vamos lá. Beleza. É nóis. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Pega o dinheiro aí e vamos seguindo. Foi. Só tem mais um, né, galera? Pra gente derrotar. Vamos ver qual é o esquema aqui. Thor. Carrega aí, velho. Carrega porque... Agora o bicho vai pegar, hein? Tem alguma coisa ali fora, inclusive. Ah. Tá, peraí. Sabia que ia ter alguma coisa aqui, velho. Beleza. Capitão América, é com você. Haha, boa, garoto. Aí sim. Perfeito, hein, galera. Perfeito. Vamos lá. Ô, louco, velho. Capitão América, é você, hein? Ih, rapaz. Cara, como que eu vou chegar perto dele? Toma. Caraca, velho. Aí não, hein? Nossa, peguei de surpresa, gente. Tá, que essas coisas ainda estão vindo. Tem uma bomba chegando. Explosão em menos de um minuto. E eu sei exatamente onde botava. Clint! Peguei ele. Como assim, né, gente? Nossa! Boa, Hulk! Nossa senhora, agora vai ser louco, hein, velho. Diz que pra desligar o Tesseract, você precisa do setor de lock. Hulk pode pegar o setor se você o ajudar a descobrir qual dos locks é o real. Nossa, gente, é mó treta isso daqui, velho. Pera aí. Vamos começar aqui já, fazendo essa zoeira. Beleza. Ok. O que temos aqui, né? Não. Não. Eu acho que é esse, galera. Vamos ver. Também... Nossa, velho. Vai ser o último que eu escanear? Achou! Basta! Todos vocês são inferiores a mim. Eu sou o Deus, sua criatura tola. Nossa senhora, hein, gente? Que que é isso, hein? Olha isso, gente. Caraca, mano. Boa, garoto. Pra eu passar aqui, eu tenho que ficar invisível? Boa. Eu acho que sim, né? Beleza. Aqui é pra salvar o jogo, né, gente? Enganei. Mas eu subo aqui, então. Afinal, isso aqui é de subir, não é? É. É. Eu subi pelo outro lado, mas tudo bem. Me desculpe. Interrompi o seu lance? Eu vou cair. Cuidado. O cara nem sabe de onde tá apanhando, né? Que loucura. Ó. Toma. Beleza. Ô, Stan Lee. Não estamos com problema. Tá, e aí. O que você vai fazer? Beleza. Será que eu posso subir ali, gente? Como que eu vou fazer isso? Tá, vamos bater mais aqui em todo mundo, gente. Ali naquela parte eu não sei como que eu vou passar, velho. Então, nossa esperança é aqui, né? Vamos lá, Hulk. Se bem que o Hulk já fez tudo o que ele tinha que fazer aqui, né, galera? Que é fazer a linha pra matar geral, né? Toma. Ô, louco, velho. É muita porradaria. Tem até a cabeça do Homem de Ferro rolando ali. Tá. Ai, não podia pular, né? Tá, eu não posso nem sair daqui, eu acho. Não, na verdade tem... Opa. Tem alguma coisa aqui, ó. Beleza, beleza. Hum... Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que não é aqui. Tá. Tá, galera. Eu vou voltar ali. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, né? Aqui é Maria Hill. Como posso ajudar? Ok. Aqui eu já atirei. Cara, eu tenho que montar uma coisa que tá lá em cima, ó. Mas e pra eu fazer isso? Como que eu vou chegar lá? Eu achei que isso daqui era uma escada, mas parece que não é, né? Ah, é uma escada sim, velho. Que vacilo. Ur. Ok, vamos lá. Vamos lá que agora tá bom, hein? Eu consigo fechar isso. Alguém na escuta. Essa cena é muito, muito épica, gente. O mais forte da terra. Conquista liberada. Boa. Perdido no éter desbloqueado. Beleza. Não há cordões em mim. Desbloqueado também. Que loucura, hein, pessoal? Vamos pular essa parte, essa também. Vamos ver aqui uma coisinha. Uh, que desbloqueado. Boa. Isso aí é bom, hein? Beleza. Continuar a história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Stark. Vamos, Stark. Feche. Não está desacelerando. Oh, louco. Como assim, velho. Como assim, velho? O que aconteceu? Por favor, diga que ninguém me beijou. Vencemos. Como assim, né, gente? Tudo bem, é. Tudo bem. Bom trabalho, gente. Ainda não acabamos. Olha que massa. Olha que massa. Maravilhoso saber que eles existem, sabe? Que alguém zela por nós. E te amo, Stark. E aí ele vai pum, pum. E aí não era um bom. E aí o cara perdão começou a andar e rá. Eu me sinto seguro com aqueles caras lá fora. Eu só, só queria dizer obrigada. Sua súbita aparição e igualmente súbito desaparecimento. Nossa. Boa, galera. Boa, hein? Bom, está descendo alguns créditos aqui, pessoal. Parece que chegamos ao final aí do Lego Marvel Vingadores. E vamos ver aqui onde que a gente vai parar, hein? Opa. Que loucura, hein? Bom, é isso aí. Vamos passar os créditos aqui, pessoal. E vamos ver. Que viagem, galera. Que viagem. Que viagem. Hirstroker, se eles souberem do nosso trabalho aqui, se descobrirem que servimos a Hydra. Hydra. Shield. Dois lados de uma moeda fora de circulação. O que temos... Vale mais do que qualquer um deles imaginou. Hirstroker. Fury revelou tudo ao público. Tudo que ele sabe sobre... Esse não é um mundo de espiões. Nem mesmo um mundo de heróis. É a era... Dos milagres, doutor. E não há nada mais horribilante... Que um milagre. Temos que tomar a base operacional. Podemos começar. Opa. Barão Strucker desbloqueado. Beleza. Caraca, como são personagens, hein, galera? Que isso, hein? Beleza, pessoal. Aqui a gente já entra nos Vingadores 2, tá? Mas... Esse vídeo aqui, de início, eu vou deixar... Pra gente começar no próximo vídeo. Porque esse vai se encerrar como o final mesmo dos Vingadores 1. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu e fui! Tchau, tchau.